Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é Túlio de Mello, criador do curso de Contrabaixo Online. Nesse vídeo nós vamos estar vendo a formação da pentatônica menor, uma escala muito utilizada, principalmente pelos instrumentos de cordas, o baixista, o guitarrista, enfim. E essa aula é direcionada para você, iniciante do contrabaixo. Nós vamos ver aqui de uma forma bem básica a formação, tá certo? E eu quero te fazer um convite para você estar conhecendo o nosso curso, contrabaixoonline.com. No curso nós vamos estender muito mais esse assunto, tá? Com relação à formação, vamos desconsiderar o fato de que você entenda sobre intervalos, tá bom? Vamos pensar aqui na posição inicialmente aqui dos dedos, certo? Vamos pegar mais nessa região aqui, porque principalmente quando você está começando, você não consegue abrir tantos dedos, né, aqui nessa região. Então vamos pegar um pouco para cá. Você vai pegar aqui, ó, na quinta casa do seu braço, ó, na quinta casa do braço do seu contrabaixo aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco, certo? Aí você vai contar três, de baixo para cima, ó, um, dois, três, aqui, ó, um, dois, três. Você vai posicionar nessa nota, o seu dedo um, ok? Ó, dedo um você vai tocar aqui, ó, essa nota, certo? O seu dedo quatro você estica um pouco, né, você vai tocar essa nota aqui, ó. Você vai percorrer mais três casinhas, ó, vai cair aqui, ó, nessa casa, ó, cinco, seis, sete, oito. Na oitava casa você vai tocar o dedo, dedo quatro, tá? A próxima nota será na segunda corda, quinta casa. Então segunda corda, quinta casa, é logo abaixo da nota aqui, ó, dessa nota. Então aqui, ó, você vai tocar aqui, certo? Porque a escala pentatônica são cinco notas, então nós estamos atrás dessas cinco notas, certo? Independente da tonalidade, tudo bem? Vamos lá. Então já tocamos uma, tocamos a segunda. Vamos para a terceira. Tocamos a terceira nota, aqui, ó, segunda corda, né, você conta de baixo para cima. Segunda corda, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui dessa nota, tá bom? Próxima nota, vamos tocar aqui, ó. Segunda corda, cinco, seis, sete, na sétima casa. Quinta nota, primeira corda, primeira corda, quinta casa. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Ok. Finalizamos aí cinco notas. Então essa nota aqui, ó, dedo um, dedo quatro aqui, bem na quarta casa aqui, a partir desse dedo um, tá? Dedo um, novamente aqui embaixo. Dedo três. E o dedo um, tá bom? Você ainda pode repetir essa mesma nota aqui, ó, certo? Aqui, ó, mais aguda. É a mesma nota. Tá, agora eu vou falar uns detalhes com relação ao que eu falei aqui. Eu toquei, né, essas notas e eu tive um determinado modelo. Fiz a escala pentatônica menor, tocando duas notas por corda. Bem fácil, né? Ó. Certo? Se você tocar voltando. Certo? Coloque o metrônomozinho. Nessa primeira aula, a aula zero assim, pra você, pegando agora, ó. Põe o metrônomozinho bem lento e toque junto, tá? Um, dois, três, quatro. Certo? Aí volto. Opa! Você faz e volta, duas vezes ali. Quando você perceber que você já tá legal, né, aí você põe o metrônomo mais elevado, tá bom? Então, o que foi que a gente viu aqui? A gente viu a formação da pentatônica menor. Ó, você tem, eu toquei a nota Ré, toquei a nota Fá, nota Sol, nota Lá e a nota Dó. Essas notas são as notas que pertencem à pentatônica de Ré menor, tá bom? Né? Essa, é... Na formação dessa escala, né, falando de uma forma um pouco mais avançada, mais elevada, pra você que já é em termos de intervalos, você tem um 1, aqui é o 1, certo? Que é o Ré. B3, que é o Fá, tá? 4, que é o Sol, 4. É a formação da escala, 4, que é a quarta justa, tá? Então, 1 é a minha primeira justa, B3 é a minha terça menor, tá? O 4 é a minha quarta justa, o 4. 5 é a minha quinta justazinha, tá? E B7, que é a minha sétima menor, ok? E a própria, aqui quando eu repetir, eu toquei a... a gente chama de oitava, que é uma nota, né, é a mesma nota, só que uma oitava assim, certo? 8 graus da escala, acima, tá bom? Oitava assim, ok? Então, tranquilo, pega esse modelo. No curso nós desenvolvemos todas as escalas, os 12 tons, 12 tonalidades, certo? Nos três modelos e em todo o braço do instrumento. Então nós temos um vasto conteúdo aí pra você, certo? Avançar no contrabaixo, saber sobre tudo, tudo no contrabaixo. Acesso vitalício, pra sempre. Nós temos aí a postila, que acompanha tudo, tanto nas bolinhas, pra você mais ligo, tanto na tablatura, na partitura, acompanha tudo. Então se você quiser elevar os seus conhecimentos, se você quiser se aprofundar de verdade, né, Acesse o nosso curso agora, contrabaixoonline.com Você terá acesso também a um certificado após concluir todo, todos os modos, né? Porque você vai ter o modo 1, certo? Que é mais introdução, o modo 2, vai ter alguma parte ali também de alguma introdução sobre escala e tal. O modo 3, mas eu tava pegando na parte das tríades, né? O modo 4, já vai nas pentatônicas, enfim, vai avançando, avançando, mais e mais. As tríades, muita coisa, tá? E tem uns bônus, 6 bônus também. O acesso é pra sempre, não esqueça. Você vai ter acesso pra sempre. Também acesso aos nossos grupos, no WhatsApp, com suporte ali diário, sempre ali dando aquele apoio, certo? E com desafios, a gente sempre faz desafios pra você estar elevando os seus conhecimentos. Então, não perca tempo, tá? Acesse agora, o link tá aqui na descrição desse vídeo, é o primeiro link. Ou digite lá, contrabaixoonline.com e clique em começar agora, certo? Dê mais dúvidas, você pode estar entrando em contato diretamente comigo. Ou lá no site, tem lá falar com... tem um chatzinho, tá? Tem um WhatsApp, que é 859-8727-4463. 859-8727-4463. Então, vinha junto conosco aí, se juntar a essa turma aí, que está detonando o contrabaixo. Você pode estar acompanhando aí, eu vou estar compartilhando aí no decorrer das semanas. Alguns dos alunos, né? Tocando rápidos desafios aí, que a gente faz aí. Tá bom? É nóis, tamo junto. Grande abraço, hein?